Espectroscopia na região do infravermelho, por Amanda Mello, Karen Cunha e Micaele Franzin. Os documentos averiguados são aqueles enviados para análise forense, principalmente quando há questionamento judicial. Os resultados dessas análises devem ser objetivos e confiáveis para evitar a punição de inocentes. Por isso é de fundamental importância o estudo da autenticação do papel. Diversas técnicas são utilizadas na documentoscopia para detectar fraudes. No entanto, com o intuito de preservar os documentos examinados, a busca por análises não destrutivas e rápidas é cada vez maior. A espectroscopia na região do infravermelho, IR, infra-red, é uma técnica de espectroscopia vibracional baseada em absorção molecular em que a energia, quando absorvida por uma determinada molécula, promove transições vibracionais e rotacionais. As técnicas de análise espectroscópica baseiam-se na interação da luz com a matéria. Tais interações provocam alterações nos modos vibracionais ou rotacionais das moléculas através da absorção, emissão ou espalhamento de fótons, sendo um método que apresenta várias vantagens, sendo de baixo custo, produz uma análise não destrutiva e necessitam de pouco ou nenhum preparo de amostra. Os espectros no MIR permitem a identificação de moléculas orgânicas e a caracterização de grupos funcionais pertencentes às proteínas, polissacarídeos e lipídios. Esses são exemplos de gráficos de espectro do MIR e do NIR. Essa espectroscopia pode ser implementada usando um equipamento portátil, que permite uma análise em campo, com baixo custo se comparado a outros equipamentos de bancada. Exemplo da aplicação do NIR em análise de papel moeda. No trabalho utilizado, a espectroscopia no infravermelho próximo, NIR, é combinada com outras técnicas para identificar cédulas de real, R$ 20, R$ 50 e R$ 100, falsas e verdadeiras, usando um equipamento NIR portátil para aquisição dos espectros, permitindo a realização de ensaios em campo, através de procedimento simplificado. Obrigada.